Meu amor, é engraçado como a gente não sabe o que é o amor até a gente encontrar com ele. No início, há seis anos atrás, em um soarei em armazém, nenhum de nós dois imaginava que estaríamos aqui hoje. Ou melhor, acho que você imaginou. Tanto que usou isso como cantada. Tenho certeza que naquele momento, todos os anjos do céu e Deus confirmaram as suas palavras e hoje estamos aqui concretizando-as. Eu prometo fidelidade, respeito, parceria e amizade. Juro que é por você que eu vou me apaixonar todos os dias pelo resto da minha vida. Hoje eu quero dizer obrigada a Deus que colocou você na minha vida. Obrigada por ter me escolhido também. Te amo. Acredito que nós cumprimos o nosso papel, pois juntos vivemos cada momento e juntos vencemos todos os desafios. Bom, eu te amo pelas suas infinitas qualidades. Você me conquista cada dia de uma maneira diferente, mas eu sei que no casamento é preciso amar além das qualidades e dos efeitos, o que é bem difícil. Você é e sempre será a mulher da minha vida. E aí? 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 E aí?